Uma mesa preparada para mim Na presença dos que estão contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minha guerra Uma mesa preparada para mim Na presença dos que estão contra mim O Seu corpo e o Seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Eu creio que a morte venceu E a voz levantarei É louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras É assim Eu creio que a morte venceu Assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que eu luto minhas guerras Parece que eu luto minhas guerras Assim 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 que eu luto minhas guerras Parece 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 que estou cerca de la sua guarda de pochi Minha victoria é em nome de Jesus 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 My victory is in Jesus' name Parece que estou cercado e não sou guardado por ti Parece que estou cercado e não sou guardado por ti Parece que estou cercado e não sou guardado por ti Parece que estou cercado e não sou guardado por ti Parece que estou cercado e não sou guardado por ti